O crime ocorreu na comunidade de Nova Olinda, interior de Augusto Correia, quando o cobrador, identificado como Joaquim da Silva Santos, de 53 anos, voltava para casa depois de um dia inteiro de trabalho. Segundo informações, os assaltantes chegaram pedindo dinheiro e a moto da vítima, que se recusou a entregar. Foi quando o esfaqueamento começou. Socorrido, seu Joaquim não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A população revoltada com o crime decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Três envolvidos na morte do cobrador foram espancados e um acabou morrendo. A polícia chegou ao local e socorreu os outros dois, que foram levados para o hospital e, em seguida, transferidos para a superintendência da Polícia Civil em Capanema. Os envolvidos no crime são os irmãos Rafael dos Santos do Nascimento, Marcinei dos Santos do Nascimento e Nielson, que acabou morto. O quarto foi identificado ontem. É um adolescente. O jovem de 16 anos confessou participação no crime e foi pego em uma área de mata fechada na localidade onde aconteceu o latrocínio. Foi o pai com outras pessoas, preocupado com a situação toda que aconteceu. E, até como eu informei agora há pouco, é mesmo o fato anterior, as pessoas têm costume de entrar em contato conosco aqui e passar as informações. E, realmente, após isso, a gente fez uma investigação rápida e conseguiu localizar o elemento. E ele está sendo preso e conduzido aqui para o... Vamos verificar se eu vou conduzir aqui para a delegacia de Bragança ou de Capanema. Vamos verificar se eu vou conduzir aqui para a delegacia de Bragança ou de Capanema.